Música Olá pessoal, sou o Thiago Sodré do Cook Fork Todo mundo gosta, é barato, rende que é uma beleza e acompanha bem quase todas as receitas Já adivinharam? Ah, vocês já viram o título, né? Comece selecionando bem as batatas, não pegue nenhuma que tenha brotos aparentes ou partes verdes Escolha uma bem lisinha e bonita Comece descascando a batata Em seguida, corte ela em pedaços A conta que faço é mais ou menos uma batata média por pessoa Coloque bastante água em uma panela Adicione meia colher de chá de sal e ligue em fogo alto Em seguida, coloque as batatas Assim que começar a ferver, abaixe um pouco o fogo e deixe cozinhando por 10 a 15 minutos Até que a batata esteja bem macia e se despedaçando Em seguida, escorra bem E volte com ela para a panela Agora, você pode passar as batatas por um espremedor Ou então, se estiver fazendo uma quantidade pequena que nem eu Você pode usar uma colher de pau direto na panela Assim fica mais rápido O seu purê basicamente já está pronto Você pode comer ele assim mesmo Mas eu gosto de dar uma incrementada a mais com um pouco de manteiga E um pouco de leite também Que ajuda ele a ficar um pouco mais leve Agora é só ajustar o sal e pronto Bom apetite E aí, gostou? Viu como é fácil? Aposto deu água na boca, né? Então não deixe de conferir as outras receitas do nosso canal E também no site cookforc.com.br E claro, se inscreva aqui para não perder nenhuma novidade Não deixe também de compartilhar essa receita nas suas redes sociais Porque a cada compartilhar a gente ganha mais visualizações O que incentiva muito a gente a continuar fazendo novos vídeos para vocês Pode parecer que não faz diferença, mas ajuda demais a gente Se você ficou com alguma dúvida, quer pedir alguma receita Ou então tem algum outro método de preparar essa mesma receita Manda para cá A gente está aqui para trocar ideias e evoluir as habilidades na cozinha Como sempre, conto com a ajuda de vocês Obrigado e até o próximo vídeo